Depois da última noite de festa Chorando e esperando amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele que vai embora Que vai parar Camila 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 Naquelas magas Aqui há algo de insano Naqueles olhos Olhos de insano Os olhos que passavam o dia A me dizia A me dizia Camila 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 Tchau, tchau